Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Paralelo Metafórico. Eu gostaria de fazer um comunicado a vocês. Primeiro, eu fiz uma postagem sobre as dificuldades que o canal está passando, mas, em contrapartida, eu também bolei algumas formas de tentar alavancar um pouco mais os ganhos e os inscritos do canal. E eu devo isso a centenas de mensagens que eu recebi nos últimos dias, dando força ao canal e postando ideias e saídas para melhorar o engajamento. A primeira delas é que, como eu já falei anteriormente, o Facebook do canal foi hackeado, mas eu irei reativá-lo para que assim a nossa proposta tenha uma projeção um pouco maior, não só no Twitter, Instagram, mas também no próprio Facebook. A outra estratégia é a ativação do botão Seja Membro, onde você poderá contribuir com três valores específicos e receberá stickers, emojis e vídeos antecipados que serão postados no canal, além de postagens regulares na comunidade e nos stories aqui do YouTube. Mas, eu tenho um desafio, não só para vocês, mas para mim também. Como disse, até o final do ano, dezembro, seria a data limite para eu ter certeza se é realmente viável continuar aqui na plataforma. Mas até lá, vamos fazer um acordo. Se o canal Paralelo Metafórico chegar aos 100 mil inscritos até a primeira semana de dezembro, eu prometo a vocês que farei um vídeo mostrando o meu rosto. É um desafio tanto para vocês quanto para mim. Primeiro, porque eu não tenho o equipamento necessário de qualidade para fazer isso. E segundo, porque eu não me sinto muito bem na frente de uma câmera. Mas, pelo bem da comunidade e pelo bem geral dos inscritos e do próprio canal, eu irei fazer esse esforço. Por isso, eu peço que se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, comentário e, principalmente, compartilhe este vídeo com seus amigos. Não só no WhatsApp, no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Vamos aumentar o engajamento do canal, vamos aumentar o número de inscritos e mostrar ao YouTube que os temas abordados aqui no canal são de grande valia, são conteúdos de qualidade e que merecem ser expostos e apoiados pela plataforma. Vamos mostrar ao próprio YouTube que o Paralelo Metafórico merece o respeito e a atenção devidas da plataforma. Humildemente, eu peço vocês que me ajudem. Agora, no momento da gravação desse vídeo, o canal Paralelo Metafórico tem 84.900 inscritos. Então, nós temos 5 meses para conseguirmos mais de 15.000 inscritos. Isso dá uma média de 3.000 inscritos por mês. Eu sei que nós vamos conseguir e vamos mostrar para o YouTube que o Paralelo Metafórico tem força, tem espaço e tem pessoas interessadas no conteúdo. Eu nunca fiz nada para ferir as diretrizes da comunidade e sempre respeito as punições que me dão, mas eu não aceito de forma alguma ser lesado. Pois se o meu vídeo não é elegível para nenhuma propaganda, então por que os ganhos das propagandas dos vídeos que não são elegíveis aparecem e vão somente para o YouTube e não são divididas com o canal? Pois se o vídeo não é elegível, ele nem deveria aparecer propaganda. Bom, o desafio está feito, tanto para vocês quanto para mim. Vou me organizar, façam campanhas, divulguem o canal ao máximo e eu prometo que se na primeira semana de dezembro chegarmos aos 100.000 inscritos, vocês conhecerão a verdadeira face do professor Daniel. Já vou logo deixando vocês precavidos para não se assustarem mais com a minha imagem do que com os meus vídeos. Bom, apesar dos pesares, não devemos nos desanimar, vamos à luta, muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e como sempre, nos vemos nos comentários.